Saudações, eu sou o Inventor. Seja muito bem-vindo ao canal Tubernauto. Sinta-se à vontade. Eu já estou. Então pessoal, eu tô gravando assim porque tá fazendo muito frio. As noites aqui na minha cidade, a temperatura está chegando a 6 graus. E eu acho que não é só aqui na minha cidade, no Brasil inteiro tá fazendo muito frio. Se alguém puder, avisa o frio aí que o GPS dele quebrou. Ele deve ter errado o caminho, não era aqui no Brasil não. Quase frio aqui. Tá bom, tá bom. Chega de brincadeira. Vamos ao que interessa. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma fonte ajustável. Ela vai de 1.2V até uns 30V e ela dá uma corrente de até uns 3A. Na verdade, ela pode dar até um pouquinho mais, até uns 40V e uns 5A, mas eu deixei aí um limite pra dar uma segurança. E este projeto, este vídeo, eu já venho planejando ele já faz algum tempo, então eu antecipei alguns vídeos, algumas coisas que eu teria que explicar nesse vídeo. Por exemplo, como funciona o transformador, como converter corrente alternada em corrente contínua. Algumas coisas que se eu quisesse fazer um vídeo bem feito, bem detalhado, eu teria que explicar. Então, se você chegou agora no canal, não conhecia o canal, ainda não viu esses vídeos anteriores, quando chegar nessa parte do vídeo, eu vou apontar o vídeo e se você quiser, você assiste os vídeos. Então, beleza? Então, vamos lá. Nesse vídeo aqui, vamos usar todo aquele esquema de converter corrente alternada em contínua, que já fizemos no vídeo anterior. Só que, eu troquei o transformador, porque o transformador que estava anteriormente, ele estava muito potente. E como eu fiz essa troca, agora eu posso tirar daqui uns 3 capacitores, porque não vai precisar de tanto. E voilá, já está feito. E para proteger o sistema, eu vou ligar um fusível de 3 amperes, ele vai ficar aqui. Ele vai ser ligado no negativo do capacitor. Fusível, ele é sempre ligado no negativo. Neste momento, você deve estar pensando, e essa peça azul aqui? O que é isso? Tem um capacitor? De onde saiu isso? Bom, isso daí foi alguns testes que eu estava fazendo, eu já estava gravando, e acabou que deu meio errado. Olha só o que aconteceu. Eu acabei deixando esse capacitor aí, eu não tirei. Então, simplesmente ignore ele, ele não está servindo para nada aí. Então, ficou assim pessoal, eu não tinha um porta fusível, então eu soldei mesmo. Nesse ponto aqui, vai sair o negativo, e eu puxei esse pininho aqui, que vai ser o positivo. Depois eu vou puxar dois fios daqui. Pessoal, se preparem, porque agora eu vou apresentar para vocês a estrela da noite. É que vai fazer todo o trabalho sujo de converter a corrente e a tensão para nós. Está aqui. Esta plaquinha aqui, ela se chama Step Down, e também tem a Step U, mas essa daqui é a Step Down. A função dela é você colocar uma determinada tensão na entrada, você converte aqui, tem uns potenciômetros aqui, onde você escolhe determinada tensão e corrente que você quer. Algumas não convertem corrente. E aqui na saída, você tem a energia que você desejar. Ah, e aí eu sei que vai aparecer alguém falando no vídeo assim, Ah, mas seria melhor você ter feito de tal forma, de tal outro jeito seria melhor, e sempre aparece alguém assim. Bom, esse daqui é o jeito que eu estou usando, que vai dar certo, e também não é muito caro. Isso aqui eu paguei 40 reais, e ela tem várias outras funções. Ela tem proteção contra curto, inversão de polaridade, então vale o preço. E essas funções que eu acabei de citar, você vai ver no final do vídeo. Você pode procurar na internet aí, por Step Down, Step Up também, professor de corrente, de tensão. Você vai encontrar vários modelos desta plaquinha aqui, escolhe aí a que se encaixar melhor com as suas necessidades, e seja feliz. Porém, essa plaquinha aqui que eu escolhi, ela tem um problema. A dissipação de calor dela é péssima, ela usa a própria placa para dissipar o calor, e isso é muito ruim, principalmente num conversor de tensão, que vai gerar muito calor. Se você for usar para alguma coisinha leve, tudo bem, mas não é o que eu pretendo usar, então eu vou ter que melhorar essa dissipação. Eu tirei esse dissipador aqui de uma sucata, e eu já fiz esses 4 furos que tem aqui no canto, e eu vou usar eles para prender a plaquinha. E entre a plaquinha e o dissipador eu vou usar isso daqui, é um Thermal Pad. Não é muito caro, custa mais ou menos uns 5 reais, e ele funciona como se fosse uma pasta térmica. Irei marcar e cortar o tamanho desejado. E agora é só parafusar a plaquinha, prendendo ela no dissipador. O Thermal Pad, ele é isolante, então ele não vai dar algum curto ali, porque está encostado no alumínio. E ao mesmo tempo ele vai transferir o calor, então isso é excelente. E pessoal, para colocar o parafuso não tem muito segredo não. É só você ir apertando com a chave de fena, com a chave Philips, que o parafuso ele é mais duro que o alumínio. Então ele vai criar a própria rosca dele, e aí é só você ir parafusando. Aqui está a plaquinha, mas perceba que eu fiz mais um furo aqui. Aquele furo vai servir para um segundo dissipador que eu vou colocar em cima do chip que regula a tensão, porque ele é o chip que mais esquenta. Então é bom sempre deixar ele de cabeça fria. Então eu peguei esse outro dissipador também, de uma sucata, e eu fiz esses cortes. Eu vou usar apenas esse pedacinho aqui, eu também já fiz um furo nele. Vou colocar um parafuso nele, desta forma aqui, e vou colocar uma porquinha. E vou colocar aqui no lugar desejado, onde eu já tinha feito aquele furo. Em cima do chip que faz toda a regulagem, eu também vou colocar um Thermal Pad. Bom, agora é só parafusar. Então é assim que ficou a dissipação de calor. Eu puxei esses dois furozinhos, já deixei da cor certa, vermelha para o positivo, preto para o negativo. Já posso pegar eles e ligar aqui na entrada do Step Down, respeitando as polaridades. E esse daqui é o display multímetro, amperímetro, que vai fazer as medições e vai bastar para nós os números nesse display. Ele tem vários fios aqui, e ele tem uma forma correta de ligar. Eu já fiz um vídeo explicando como ligar. Vou ligar todos os fios aqui do display certinho, e esse daqui vai ser o último passo. Depois que eu terminar aqui, já podemos partir para o teste. Só lembrando que eu já fiz um vídeo como ligar esse display, então se você quiser, dá uma olhada lá no vídeo. Então pessoal, agora finalmente já está pronto. Pelo menos todas as ligações. Já podemos testar. E voilá, já está tudo funcionando. Está entrando cerca de 30 volts lá na entrada, e aqui na saída está dando 7.6 volts. A regulagem é feita em um trimpote com uma chave de fenda, mas pode ser substituída depois por um potenciômetro. Então o primeiro teste vai ser baixar a tensão o máximo que eu puder. E a menor tensão que ele pode dar é 1.2 volts. Eu desconheço algum equipamento que funcione abaixo disso. E agora vamos aumentar essa tensão e tentar chegar ao limite. E estamos chegando ao limite de tensão agora. Na entrada do conversor está entrando mais ou menos uns 30 volts. E de acordo com o fabricante, não é bom você ter na saída o mesmo que você tem lá na entrada. Então vamos diminuir aqui um pouquinho, vamos respeitar este limite. Agora eu vou desligar a nossa fonte ajustável e observe o que acontece. Eu já desliguei, fiquei olhando. A energia vai caindo. Ele está sendo alimentado apenas pelos capacitores. Uma hora vai chegar a zero aqui. O display é alimentado por uma fonte externa, então por isso ele não desligou. Eu coloquei essas duas garrinhas aqui e vai ser por elas que vamos usar a energia. Então vamos ligar tudo de novo e agora vamos ligar alguma coisa nessa fonte. Então vamos ligar essa mini furadeira improvisada. Eu fiz um vídeo dela aqui no canal, então se você ainda não viu, vai lá dar uma olhada que está legal esse vídeo. E o motor que foi usado na mini furadeira, ele é um motorzinho de impressora de 12 volts. Então vamos diminuir essa tensão para 12 volts. E vou ligar as garrinhas aqui nesses dois fiozinhos que tem atrás da mini furadeira. A polaridade não importa, porque o motor ele não tem polaridade. Dependendo do lado que você liga, ele vai girar apenas para um lado ou para o outro. Então está tudo ok, já está tudo conectado, só falta ligá-la. Vamos dar uma aumentada aqui nessa tensão para ver se o motor girar de verdade. Os números azulzinhos de baixo é a corrente. Veja que quando eu seguro o motor, ele é obrigado a consumir mais corrente. Ele é obrigado a trabalhar mais. Então ele começa a consumir mais corrente. Observe que aqui tem um LED verde, que quando eu tento segurar o motor, o LED verde desliga e acende um LED azul. Quando o LED verde está aceso, significa que ele só está mandando uma tensão e que ela é constante e que nada muda. Quando o azul liga, significa que ele está mandando uma certa corrente. E existe um terceiro LED, que é o vermelho, que é quando eu junto as duas pontas, aí dá um curto e o LED vermelho acende. Ele entra no modo de limitação de corrente, eu vou poder escolher o limite de corrente que eu desejo. Observe, eu vou limitar para uma corrente máxima de 200mA. E eu vou ligar a furadeirazinha de novo e a corrente máxima que ela vai consumir vai ser de 200mA. Então pessoal, eu gostei muito do resultado desse projeto. Ele está totalmente funcional, eu deixei a noite inteira ligado com o equipamento consumindo energia. E de manhã ele só estava morninho, o que é totalmente normal. Isso significa que ele vai funcionar bem e que vai durar por muitos anos. Apesar desse projeto já estar totalmente funcional, eu ainda não terminei. Eu vou pegar uma base, colocar todas as pecinhas presas ali, um botão desliga, desliga, criar uma caixinha ali certinha. Só que isso não é um trabalho para esse vídeo, talvez para um outro vídeo. Vai depender de vocês. Me diga aí nos comentários, você quer ver um vídeo assim? Eu faço. Se vocês não se interessarem, vai ser isso mesmo. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo. Você gostou desse vídeo e vai deixar o gostei? Poxa cara, que legal. E eu vou usar essa fonte ajustável para uma infinidade de coisas. Talvez você ainda veja muito ela aqui no canal. Mas o principal uso que eu vou dar para ela vai ser para carregar baterias de lítio. Uma coisa que talvez você veja aqui no canal. Eu não sei de nada, não estou aproveitando nada. Se você acabou de chegar aqui nesse vídeo, eu nunca tinha me visto. Primeira vez que você vê o canal... Oi, eu sou o Inventor. Bom, se você gostou desse vídeo, talvez você goste de algum outro. Entra aí no canal Tubernauta, dá uma assistida nos vídeos. Se você gostar, se inscreve. Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.